Olá amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixado Esporte, ao vivo para todo o Nitoral Paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E quero agradecer a todos pelo carinho da audiência nesta segunda-feira. Ao nosso lado está o comentarista Guido Bortolomazi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, boa tarde amigos do Baixado Esporte. Antes de mais nada, parabéns ao Santos pela grande vitória que teve em cima do esporte. Um jogo maravilhoso, um jogo de muitos gols. E mais uma vez o futebol do Marinho aparecendo aí, jogando muita bola. O Marinho, sem dúvida nenhuma, é a grande revelação desse campeonato brasileiro. O futebol que ele vem apresentando, todo mundo falando e merece mesmo uma convocação, mas agora só o ano que vem. Mas o mais importante é que ele está ajudando o time do Santos. E amanhã o Santos volta a jogar pela Copa Libertadores. Pega a equipe da LDU, Vila Belmiro, podendo perder até por 1 a 0, que estará classificado para a próxima etapa da competição. Bom, e nessa segunda-feira o nosso convidado é muito especial. Pela primeira vez ele vai participar do Baixado Esporte como presidente do Santos Futebol Clube. Orlando Rolo, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no Baixado Esporte. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, uma honra estar participando do programa. Já participei outras vezes, mas realmente na condição de presidente a primeira. Grande abraço ao Guido, ao Edson. Eu estava devendo essa visita faz tempo, peço até desculpa pela demora em estar aqui presente. Mas vamos poder hoje esclarecer bastante coisa com relação ao Santos Futebol Clube. Então, meu amigo, você que está ligado no Baixado Esporte, fique atento porque em um breve intervalinho a gente volta e o presidente, Orlando Rolo, falando do Santos que faz uma campanha maravilhosa no Brasileirão, na Copa Libertadores, vamos falar da eleição que vem aí no dia 12 e todos os assuntos importantes que você não pode perder. Baixado Esporte volta já já. Aguarde. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte. Vamos conversar com o presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo, nesta segunda-feira. Mas antes eu quero dar um recado para você que vai trocar o pneu do seu carro. É importante. A segurança sua, da sua família, né? Então, antes de rodar por aí, passa no Blanco. E olha, Black Friday lá no Blanco é imperdível. Você sabe que é o maior estoque de pneus, o melhor preço da Baixada Santista. E não é só pneus, não. Tem tudo para o seu carro, tá bom? Tem roda, alinhamento, freio, escapamento, amortecedor, aquela super troca de óleo também, com todo tipo de filtro, hein? Óleo para motor, para câmbio. E você sabe que o Blanco tem duas lojas ali na Antônia Meric, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Guido Bortolomazzo, eu faço para você as honras da casa, né? Presidente Orlando Rolo conosco nesta segunda-feira. Vamos começar, porque tem muito assunto. A gente não pode perder um segundo, Guido. Vamos lá. Não, eu gostaria de saber o seguinte, porque é uma curiosidade. Quando você sentou na casa do terror, como é que você se sentiu? Porque eu acho que chegar no Santos, naquele momento, o impeachment, a saída do Pérez, e com todas as coisas que estavam acontecendo, como é que você se sentiu ao sentar naquela cadeira? Rolo. Olha, Guido, é uma excelente pergunta, viu? É uma excelente pergunta. Eu já tive a oportunidade até de falar isso em outros veículos de imprensa. Eu fiquei passando mal uns três dias, quando eu vi a situação tenebrosa, administrativa e financeira que o clube se encontrava. Realmente, ali era uma situação sem solução no primeiro momento. Cada hora que a gente abria um armário, caía um esqueleto. A gente abria, toda hora abria uma pasta, vinha uma bomba atômica, entendeu? Cada hora uma péssima notícia, uma dívida para pagar, um acordo que o presidente afastado não havia cumprido e, por causa desse não cumprimento de acordo, as dívidas e muitas vezes dobrava. Realmente, o início, os primeiros dias, eu não escondo para ninguém, foram desesperadores. Presidente, a minha pergunta é em relação ao uniforme. Saiu recentemente uma notícia que o Santos teria um terceiro uniforme, mas não poderia utilizar esse terceiro uniforme, porque não tinha o distintivo e tal. E parece que essas camisas foram mandadas a serem confeccionadas pelo ex, que eu não vou nem falar o nome dele aqui. Como é que está essa situação da terceira camisa, presidente? Olha, outra boa pergunta. Muita gente perguntando, o pessoal quer saber quando o Santos vai jogar com o terceiro uniforme de azul. Realmente, a gestão passada fez uma lambança. Eles mandaram confeccionar o terceiro uniforme, junto com a nossa fabricante, com a Umbro, e esqueceram de avisar o Conselho Deliberativo. E precisa ter autorização do Conselho Deliberativo, quando você faz um terceiro uniforme que não seja branco nem preto. Se você faz um uniforme branco e preto, você pode utilizar um terceiro uniforme sem anuência do Conselho. Então, mandaram fazer uma grande demanda de uniforme para esse ano, e não tinha autorização. Quando chegou para a gente, chegou um símbolo retrô, um escudo retrô, que o Santos já teria utilizado no passado, e quando a gente submeteu ao Conselho, os conselheiros sabiamente falaram, olha, esse símbolo aqui é um símbolo oficial, o Santos não... o Conselho não pode autorizar a usar. O que acarretou isso? O Santos começou a ficar sem uniforme para jogar o Campeonato Brasileiro, e vou explicar por quê. Por causa da pandemia, o presidente afastado também fez um péssimo acordo com a nossa fabricante, e diminuiu em 20% o enxoval, a grade do enxoval. E a gente estava ficando sem uniforme, principalmente para jogo, que a gente tem que jogar com o uniforme de fora de casa, no caso, o listrado ou o terceiro uniforme. Então, a gente deu uma série de opções para a comissão de estatuto, para que pudessem aprovar esse uniforme, porque o Conselho Deliberativo aprovou que jogasse de azul, contanto que tivesse o símbolo oficial. Só que a nossa fabricante não garantia, por regras de compliance deles, que fizesse uma costura em cima do escudo do uniforme azul. Então, nós tivemos que mandar uma série de pedidos para o Conselho Fiscal, e eles autorizaram a gente usar o símbolo oficial do clube no meio da camisa, e mantendo o símbolo retrú. Então, até o final do ano, nós, muito provavelmente, faremos dois jogos com a camisa azul, agora que já estava devidamente autorizada. Mas foi realmente o problema que a gente teve que resolver, porque a gente estava sem uniforme. Usando dois jogos, praticamente, vai ter aí 50 camisas, 60 camisas. E o resto vai ser o quê? Você vai colocar para vender, vai fazer uma grande promoção, porque, pelo jeito, tem muitas camisas aí que vão sobrar, né? Sim, essas camisas já estão até a venda, né? Nas lojas licenciadas, que vendem material esportivo do Santos Futebol Clube. Só que o engajamento mesmo, pela compra dessas camisas, começa a partir do momento que o clube entra em campo, ostentando esse uniforme. Então, a gente acredita que, após o Santos entrar em campo com esse uniforme, vai vender bastante. O Rolo, voltando ao caso das finanças, quando você assumiu lá, você viu um monte de coisa errada, um monte de dívida para pagar, para solucionar. O que mais te assustou nesse momento em que você assumiu o Santos? Qual foi a dívida que mais estava te preocupando naquele momento? Então, até para esclarecer, óbvio que eu sabia que o momento seria muito difícil, que a gente pegaria o clube na pior situação da história administrativa e financeira, óbvio que eu sabia isso, mas eu não sabia que estava tão ruim, tá? Inclusive, para a situação do Santos, naquele momento, estar ruim, ela tinha que melhorar muito, tá? O que mais me assustou realmente, naquele momento, naquele primeiro momento, foram as três dívidas com restrição do transfer banco da FIFA, principalmente a do Hamburgo. A do Hamburgo, naquela ocasião, a gente tinha aproximadamente 15 dias para derrubar o transfer banco, ou seja, para pagar ou renegociar a dívida, sob pena do Santos perder seis pontos. E ali era uma dívida enorme, com 2,5 milhões de euros, num primeiro momento, aliás, dívida de 4 milhões de euros, num primeiro momento, a gente conseguiu renegociar, adiantando 2,5 milhões de euros, um valor emprestado pelo conselheiro Andrés Coeda sem juros, salvou o Santos naquele momento, porque era iminente a gente perder esses seis pontos. E o agravante dessa situação toda é que o Santos e o Hamburgo não haviam contato entre os clubes, apenas intermediários trabalhavam nessa composição, e não é a mesma coisa, contato clube para clube. Então, quando a gente entrou em contato, foi uma grande surpresa para a diretoria do Hamburgo, que nos recebeu muito bem o contato, viu que agora era uma nova diretoria, um novo presidente, que queria resolver o problema, e quando a gente resolveu esse problema do Hamburgo, realmente a gente começou a aliviar. mas a situação do Santos Financeira, além desses problemas de restrição dos processos da FIFA, a gente não pode esquecer dos impostos atrasados, salários atrasados, direito de margem dos atletas atrasado, premiações atrasadas, aos poucos a gente está conseguindo pagar tudo, mas está muito difícil. Rolo, vamos voltar um pouquinho nesse tema que o Guido acabou de salientar agora há pouco. e para tirar toda e qualquer dúvida que paire no ar. Você disse que essa dívida com o Hamburgo, ela era preocupante por dois aspectos, não só pelo fato do Santos não poder registrar jogadores, mas o Santos ser penalizado com perda de seis pontos e até, eventualmente, um rebaixamento. Então, o Andrés Rueda, que é conselheiro, isso ocorreu com dois milhões de euros. A composição do pagamento para o Hamburgo também implicava no Boa Vista, que tinha comprado o poroso, dando os 500 mil euros que seriam transferidos direto para o Hamburgo. E isso não ocorreu. A dúvida de muita gente, nós entrevistamos o Rueda, aliás, entrevistamos todos os candidatos, amanhã é o Agostinho, que é o último dos candidatos à presidência, que nós faremos a sabatina com ele aqui. Perguntamos para o Rueda como é que ele receberia de volta os dois milhões de euros. Ele falou que não são só dois milhões de euros, porque uma transferência internacional, você paga juros de 20%, ou uma taxa de 20%. Então, na verdade, foram dois milhões e quatrocentos mil euros que ele colocou. Eu gostaria que você explicasse se isso realmente é verdadeiro, ou seja, esses quatrocentos mil euros, se é o Santos que vai pagar, ou ele que pagou, e mais os quinhentos mil do poroso que o Boa Vista não honrou. Então, ao todo, se compuser tudo num bloco só para o Rueda, ele teria feito uma contribuição de quase três milhões de euros. O que, como é que foi feito isso? E, por favor, explique essa taxa de quatrocentos mil aí. É verdade. Essa questão aí levantada pelo Rueda procede. Na verdade, valores aproximados, vamos usar valores aproximados, para o torcedor entender melhor, de dois milhões e meio de euros. Aí eu explico. Um milhão e meio é para a gente fazer a primeira composição de acordo, mais meio milhão de euros para fazer a segunda parcela, que é referente ao não pagamento do Boa Vista. O Boa Vista, ele ficou de pagar o Santos na semana seguinte do acordo, atrasou esses valores, e na iminência do acordo caiu, eu liguei para o Andrés Rueda e pedi mais meio milhão, prontamente, ele nos emprestou ao Santos sem juros. E, realmente, esse valor que chega a quase meio milhão novamente, gira em torno de quatrocentos e poucos mil euros, é das taxas de envio internacional dos valores, que o Santos não te encaixa nem esses valores para pagar. E o Rueda nos ajudou com esses valores. Então, a somatória dos valores chega a um total aproximado de dois milhões e meio de euros. Ô, Rolo, você falou sobre dívidas de salários, impostos, direito de imagem, e a gente sabe que o Santos, a fonte secou, porque não tem de onde tirar o dinheiro, né? Pelo menos a gente fala, ó, tem da televisão, tem da Copa Libertadores, tem do Campeonato Brasileiro, tem da Copa do Brasil. Da onde está vindo esse dinheiro para você solucionar esses problemas emergenciais? É, realmente, você falou bem. Você falou muito bem, mostra que você conhece a realidade do Santos. Realmente, a fonte secou mesmo. A gente, no nosso primeiro dia de gestão, a gente fez uma análise prévia das dívidas a curto prazo, tá? O que seriam as dívidas a curto prazo? Aquelas que a gente teria que honrar ou negociar até 31 de dezembro. E elas giravam em torno entre 53 e 54 milhões de reais. O que seria essa dívida? Valores relativos às dívidas que envolvem a FIFA, né? Os três clubes, no caso, o Hamburgo, o Vaquipato e o Atlético Nacional. Mais salários e direitos de imagens e valores com jogadores. Nesses valores, eu não contei imposto, eu não contei demanda trabalhista, né? O passivo trabalhista, que também são importantes, tem que ser honrados, mas a gente colocou num rol de dívida a médio prazo. Realmente, você bem falou, a Fonsecau, nós tínhamos que pagar 54 milhões e os nossos recebíveis substanciais giravam em torno de 5 milhões de reais apenas. O que eu fiz? Eu fui de chapéu na mão, eu fui na CBF, eu fui na Federação Paulista, consegui destravar algumas cotas que estavam lá travadas. Isso nos ajudou a pagar o salário do mês de outubro, porque quando a gente assumiu o clube também, a gente encontrou a conta bloqueada, existe um bloqueio de um processo do professor Oswaldo de Oliveira, ainda mais essa, a situação já era tenebrosa, ainda a gente encontra o clube com o bloqueio judicial na conta. Renegociamos o professor Oswaldo de Oliveira, conseguimos trazer essas cotas que estavam travadas da Federação da CBF e pagamos as contas. Agora, trouxemos um patrocínio também, a Tecbond nos ajudou a pagar os salários. Agora, qual que é a solução? A solução é vender o atleta. A solução é vender o atleta, a gente hesitou bastante nessa solução, mas a gente não pode enganar o torcedor. A salvação, pelo menos até janeiro, seria uma venda do atleta Lucas Veríssimo, principalmente pelo fato dele querer ir para o Benfica. Então, essa poderia ser a salvação do Santos, para que o clube possa voltar a respirar, pelo menos até janeiro, e aí o novo presidente que assumir a partir do dia 1º de janeiro, já vai encontrar dinheiro em caixa, já vai receber as cotas a partir do ano que vem, normalizadas, e aí começa o Santos a ressurgir novamente de maneira ideal nessa questão administrativa e financeira. Agora, Rolo, se não conseguir vender o Lucas Veríssimo, porque você está contando com dinheiro que pode entrar. Caso não aconteça a venda, o conselho não libere por algum motivo, e aí você fica sem esse recebível. Como é que você vai tratar desse assunto com relação a salários? Porque a gente sabe que o mês de dezembro, todo mundo gostaria que fosse 10 dias só, né? Porque a partir de janeiro é um outro ano, tem cotas de televisão, tem condições de se buscar dinheiro lá fora. Agora, até o final de dezembro, é um sacrifício manter as contas em dias. Se caso não venda o Lucas Veríssimo, como arrumar esse dinheiro para pagar o salário? Décimo terceiro e muitas coisas que vêm pela frente. Então, é uma excelente pergunta e é bom para a gente esclarecer o torcedor, que além dos salários convencionais, a gente tem o décimo terceiro. E se a gente não conseguir vender o atleta, que foi uma solução viável, que a gente conseguiu, o comitê de gestão conseguiu encontrar, fora de janela. Porque o que eu costumo falar? Se eu não tivesse nenhum... Pô, eu cruzei meus braços, eu não tenho solução nenhuma para apresentar? Tudo bem, eu seria um incompetente, mas não, eu estou trazendo uma solução fora de janela. Quer dizer, para que a gente venha um atleta fora da janela para resolver esse problema. Caso o conselho deliberativo ou aconteça algum outro problema e não autorize a venda do atleta, além da gente não ter condição de pagar salário nenhum no mês de dezembro, os jogadores, a partir de janeiro, eles podem sair livremente pelo clube, porque vai somar aqueles meses de atraso de direito de imagem, de algumas parcelas de imposto que podem liberar. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência. Ou vende o atleta e a gente sai do sufoco. Não é uma condição ideal? Não, não é uma condição ideal, mas também não é uma condição ruim. Não é uma condição ruim tendo em vista a necessidade. Uma vez eu estava, por exemplo, usando uma analogia, eu estava apertado financeiramente, eu tive que vender o meu carro, não era o valor que eu queria, mas eu consegui sair do sufoco naquele momento e depois eu comprei outro carro. Estão usando uma analogia para o torcedor entender. O que acontece? Se a gente não vender, muito provavelmente o atleta sai de graça em janeiro. Então, ou vende e resolve os problemas, ou não vende e cria um problema dez vezes maior para o Santos. Mas não corre o risco do Benfica também não querer mais o jogador, porque está demorando demais para resolver? Ele fala, agora eu vou esperar. Está acabando o ano mesmo. Mas a notícia é a seguinte, o Benfica tem interesse no jogador. A questão é, quanto que o Benfica vai pagar hoje, agora, em que circunstâncias será feito esse pagamento e o que precisa para consumar a venda? Edson, mas o Guido falou, o Guido teve uma intervenção muito importante agora, porque o nosso maior risco era o Benfica desistir do negócio. E aí nós conversamos bastante para o presidente do Benfica para que ele não desistisse. Até porque existe uma outra proposta que a gente também enviou para o Conselho, do Al Nasser, do Emirado dos Árabes, que é uma proposta muito similar à do Benfica, porque o valor de mercado do jogador está mais ou menos estabilizado nos valores das propostas apresentadas. Só que o jogador que é para o Benfica, a cabeça do jogador já está no Benfica. Apesar da proposta do Emirado dos Árabes, na minha opinião, ser um pouquinho melhor para o Santos, o jogador está com a cabeça no Benfica, ele quer ir para o Benfica, e pela legislação do futebol, ele não pode ir obrigado para nenhum outro clube. Então, realmente, o Guido falou muito bem quando ele falou que, inclusive, a gente pode correr o risco de perder essa negociação. Mesmo por quê? Viu, Rolo? Mesmo por quê? Só um detalhe. Mesmo por quê? O mercado internacional, com esse problema da Covid, muita gente está falando que ele vai fechar de novo. E aí a possibilidade de ninguém comprar mais ninguém. Cada segunda onda, né? Aí o povo fala, eu não quero mais ninguém, não quero comprar mais ninguém, e aí o Santos perde, o cavalo passa selado, e o Santos não monta. Mas para fechar esse assunto, Rolo, quanto que é a proposta? Quanto é que o Benfica pagaria hoje pelo Lucas Geriz? A proposta é de 6,5 milhões de euros parcelados. Eles antecipariam 1,3 milhão agora em dezembro, após a assinatura do contrato. Só que aí tem um grande porém nesse negócio. A nossa controladoria e a nossa superintendência de administração e finanças, trabalhando firme, trabalhando forte, com seriedade, foi buscar no mercado mundial alguma instituição bancária que nos adiantaria esses valores. Então, a gente receberia esses valores à vista, óbvio, com desconto bancário, de juros bancários, mas valores de mercado. E aí o Benfica pagaria posteriormente, diretamente, a essa instituição bancária. A gente já receberia tudo com antecedência, agora, no mês de dezembro, óbvio, descontadas devidas taxas. Seria um bom negócio para o futebol clube. Em cima desses 6 milhões e meio, o Lucas Veríssimo teria 30%? É 30% ou é 20% que ele tem? É 15%, 15%, porque há menos de um mês atrás a gente renegociou com ele a questão contratual dele e ele cedeu para o Santos 5%. Então, o tempo seria do Lucas. Então, mais ou menos, seria um milhão de euros para o Lucas Veríssimo, né? Mais ou menos. É, valores aproximados, né? É. Ficaria 5,5% para o Santos Futebol Clube. E aí, antecipando, mesmo que pagando juros para esse banco, fazendo essa operação internacional, o presidente Rolo teria, miseravelmente, uma grana, não é ideal, tal, mas tudo bem. Mas, na circunstância, pegando fogo, amigão, qualquer balde d'água é importante. E aí ele apagaria muitos incêndios aí. Ô, Rolo, antes da gente faturar, você que é muito transparente, um Marinho, que é considerado o craque do Brasileirão, você recebeu alguma sondagem por esses dias? Falei, olha, eu estou interessado no Marinho, aí tem negócio, alguém chegou a propor alguma coisa? Então, Edson, diariamente no Santos chegam centenas de sondagens por diversos jogadores, até porque são jogadores de grande qualidade técnica, reconhecidos internacionalmente. Só que proposta séria, aquela que a gente diz no patão timbrado de algum outro clube, para o Marinho, nós não recebemos nada nos últimos dias, tá? Sondagem, óbvio, recebemos todos os dias de todos os atletas. Mas aquela proposta oficial para o Marinho não chegou. Ô, Rolo, você ganhou o respeito dos jogadores e da comissão técnica pela maneira como você vem tratando os assuntos de salário atrasado, de direitos de imagem atrasado, nessas conversas que você teve com os jogadores. Você acha que, pela postura que você está tendo com eles, eles acabam também se sensibilizando com o problema que o Santos está vivendo hoje e não vão entrar naquela maré de, olha, eu vou pedir meu passe, eu vou correr na justiça para buscar meu passe, porque está atrasado, em virtude desse respeito que você conseguiu perante eles? Olha, realmente você abordou um tema que é verdadeiro. Por quê? Porque eles foram enganados pela antiga gestão por dois anos e sete meses. Isso é público e notório, não sei o que estou falando. O presidente afastado chegava lá, falava uma coisa sentado e em pé já era outra coisa. e você enganar a pessoa, o trabalhador, já é grave. Jogador de futebol, então, é mais ainda pelas circunstâncias da profissão. Então, quando eu cheguei para eles, eu falei, logo no primeiro dia, eu falei, olha, eu não vou mentir para vocês, eu vou dizer a verdade, doa o que doer, eu prefiro falar uma verdade doida, uma verdade dolorida, do que uma mentira doce, como vocês estavam, estavam acostumados. E aí, eles falaram, inclusive, e quando que vai pagar o salário, o presidente? Até então, ele ainda estava dentro do prazo, no primeiro dia. Eu falei, eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei, eu não sei, não existe previsão de recebível. Eu vou até a CBF, vou até a Federação Paulista e vou tentar alguma coisa lá com eles. E aí, eu fui conseguir, cheguei lá em outra reunião, e eu falei, agora consegui. Eu podia mentir para vocês, falar, não, calma pessoal, não é nada disso. Com outros valores lá que eu havia prometido para eles pagar alguns atrasados referentes a direito de imagem, havia dado uma data e aí, quando a gente viu que não ia cair um valor que era esperado na data, eu fui lá e conversei com eles e falei, olha, não estou aqui enganando ninguém, estou falando. Está difícil receber. A gente vai lá, a gente mostra a situação financeira para os atletas, pelo menos para os líderes dos atletas também. Então, é o que eu falo, eu costumo falar a verdade para eles, eu acho que a gente conseguiu ganhar o respeito dos atletas por dois motivos, por não esconder a verdade, por mais dolorida que seja, e porque eles estão vendo que a gente está se esforçando para resolver os problemas financeiros. até agora, viu Guido, Edson, é importante se alientar, eu só paguei, eu estou na presidência, acho que hoje está fazendo dois meses, dois meses, eu só paguei imposto e salário, imagem, imposto, salário, imagem, imposto, salário, imagem, a gente não paga mais nada, é só imposto, salário, imagem, está bem difícil essa administração, a gente vai conseguir resolver esses problemas. Bom, e além da influência e da imagem que o presidente Rolo passou para os jogadores, da confiança, que foi recíproca, a hombridade desses atletas aí, a gente sabe como é que é o meio do futebol, tem muito clube aí que às vezes atrasa dois, três salários, o jogador finge que corre, finge, literalmente que corre, o Santos hoje está entre o bloco dianteiro do Brasileirão, está invicto na Copa Libertadores, com todo o respeito ao LDU, vai ser um jogo duríssimo amanhã, o Soteldo falando, o Marinho falando, vamos com calma, mas o Santos tem grande chance de passar, tem tudo para passar, está invicto, enfim, a hombridade desses jogadores, o caráter desses jogadores tem que tirar o chapéu e não só para eles, para a comissão técnica, para todos os integrantes que fazem parte hoje dessa família, família, porque se estivesse em outro clube, em uma outra circunstância, estaria num barril de pólvora. Olha que deu pane no celular, veio para a Top Center há 10 anos, o mesmo endereço, aqui na Rosalda Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, qualquer que seja a marca do seu celular, hoje é uma ferramenta indispensável, no celular é contato com amigos, com empresas, com clientes, com família, com escola, aí perde, dá um pane, você fala, e agora Jesus, o que eu vou fazer? A pessoa fica desesperada, não entregue na mão de qualquer um, porque celular hoje é uma coisa muito séria, entregue nas mãos de pessoas competentes e credibilidade. A Top Center está aqui, no mesmo endereço, há 10 anos, aqui na Rosalda Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Horário presencial de atendimento, das 10h30 da manhã até 8h da noite. E se você mora em Santos ou trabalha aqui e não quer sair de casa, ligue no celular que está na tela, 988015626. Eles mandam um técnico aí, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você paga no cartão de crédito, eles aceitam todos os cartões. Está vendo a direita do vídeo? Onde entram os alunos da Unisanta, a Top Center bem ao lado, não tem o que errar. No próximo bloco continuamos com muitos assuntos, vamos falar desse menino aqui, o Bruno Marques, será que o John realmente tem proposta no Porto de Portugal? Daqui a pouquinho o presidente responde, segura aí. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje entrevistando aqui o presidente Orlando Rolo que gentilmente atende a nossa reportagem. Conosco também está o companheiro Alessandro Nunes Bortolomazi. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, primeiro eu peço desculpa, eu estava em trânsito, parei o carro aqui para poder participar do programa também com o prazer de estar podendo entrevistar o presidente Orlando Rolo. Já que a imagem está em você, vamos lá, pergunta. Então tá bom. Rolo, primeiro, boa tarde, eu gostaria de primeiro te parabenizar por esse curto espaço de tempo que está tentando realizar tantas coisas, a gente sabe que é difícil, mas uma das coisas que você tocou na ferida foi no departamento amador. Você acabou trazendo ex-atletas que tinham sido mandados embora, outros que estavam aí no mercado para poder ajudar no departamento amador. Mas a gente sabe que ainda tem muita influência de alguns contratados do antigo presidente, que eu não quero nem falar o nome aqui. Como é que você está fazendo para lidar com isso? Você está certo, Alessandro. Realmente, a sua pergunta é muito pertinente, porque eu sou inquirido sobre isso quase que diariamente. Quando eu ando pela rua com os torcedores, realmente a gente trouxe de volta aqueles bons profissionais que fizeram história no Santos Futebol Clube. o Arão, o André, filhos do Manuel Maria, trouxemos o Marcelo Passos, o Nenê Belarmino, o Flavinho Antunes, grandes profissionais que fizeram história no Santos Futebol Clube. Alguns, inclusive, como ex-jogadores, o Toninho Carlos. Realmente, nós trouxemos alegria de volta para a base, trazendo esses profissionais qualificados e com história no clube. Só que a gente encontrou um déficit muito grande de funcionários. Onde deveriam existir 49 funcionários, tinha somente 12. E aí, eu vou dar uma notícia que talvez muita gente não saiba, que a gente descobriu que tinha jogo das categorias de base, inclusive, que o zelador fazia parte da comissão técnica para compor a comissão técnica. Uma vergonha. A base do Santos Futebol Clube estava acabada. O presidente afastado, vocês devem lembrar, tinha colocado o padeiro, o dono da padaria onde ele frequentava em São Paulo, para ser o gerente da base sem conhecimento técnico nenhum. Então, nós trouxemos o Coronel Pimenta, que foi o responsável, na época, quando trabalhou na portuguesa, por revelar o Denner, o Tico, o Bentinho, o Zé Roberto. Então, nós trouxemos esse grande profissional de mercado, qualificado, para cuidar da nossa base. E esse problema, Alessandro, a gente não resolve do dia para a noite. Por quê? Porque a gente está identificando ainda muito jogador, mas muito jogador sem condição técnica de atuar nas categorias de base, principalmente no sub-20 e no sub-17, onde a gente colocou também o Helder Campos, um excelente treinador. Então, o André, o André, que é o técnico do sub-20, e o Helder Campos, eles estão tendo ainda muito problema para identificar quais são os jogadores que realmente têm condições técnicas de atuar no Santos em virtude da grande quantidade de atletas. E aí, Alessandro, você também falou bem quando você falou que ainda existiu uma turma aí de pessoas indicadas pelo presidente afastado. Realmente, a nossa gerência técnica, o Coronel Pimenta, o professor Felipe Chimenez, que é o superintendente de esportes, ainda está fazendo avaliação desses profissionais com o intuito da gente não cometer nenhum tipo de injustiça, avaliação técnica no caso, para que a gente possa entregar o departamento de futebol de base já totalmente saneado para o próximo presidente a partir de janeiro. Muito pertinente essa sua pergunta. Presidente, daqui a pouco o Guido faz a pergunta dele, mas eu tenho três assuntos aqui do futebol rapidinho para a gente tirar qualquer tipo de dúvida. Primeiro, esse menino Bruno Marques que fez o gol contra o esporte, ele é do Lagarto. O Santos não pode contratar por causa do embrólio da FIFA. Como é que você pretende equacionar essa questão, presidente? É, outra boa pergunta também porque muita gente está me perguntando. na verdade, ele já está registrado, ele já está registrado no BID, tanto é que jogou, então essa questão da FIFA não atinge diretamente a questão desse jogador. É bom para tranquilizar, foi muito pertinente essa tua pergunta, porque está todo mundo preocupado com essa questão da FIFA em relação a esse jogador, não tem problema, ele já está no Santos, já está inclusive jogando pelo Santos. O que o Santos precisa é arrumar o dinheiro para pagar o, no caso, o Lagarto, o time de origem dele. realmente isso já está sendo equacionado, já temos uma reunião com a gente dele essa semana, realmente a gente não pode perder esse atleta, estamos fazendo todo o esforço possível para mantê-lo, mas para tranquilizar o torcedor, que essa questão da FIFA, e aí foi muito bem quando você abordou isso, podem ficar tranquilos que o Santos não está impedido pela FIFA de contratá-lo, a questão aí é financeira e a gente já está priorizando esse assunto. Quer dizer que a solução seria prorrogar o empréstimo, né? E lá na frente, quando solucionar o problema da FIFA, aí contrato em definitivo seria em torno de 600 mil, né, presidente? Isso, essa é uma das soluções, tá? Nós estamos avaliando todas as soluções, quarta-feira a gente tem uma reunião específica sobre esse tema. O John tem proposta do Porto, goleiro? Então, ele é um excelente jogador que está sendo bastante sondado, mas oficialmente não chegou nenhuma proposta. Oficialmente não tem proposta para ele. Caio Jorge, você pediu para liberar da seleção sub-20? Estou conversando com o presidente Rogério Caboclo quase que diariamente com relação ao Caio Jorge. Existe a possibilidade dele ser liberado, mas ainda não está certo, até porque o presidente da CBF tem melencado muito a situação da preparação do Mundial Sub-20 e que a CBF tem uma filosofia de não desconvocar mais jogadores e se desconvocasse o Caio Jorge abriria um grande precedente para as equipes. Então, isso está sendo conversado com o presidente Rogério Caboclo, também estamos conversando com o Branco, com o Márcio Santos, o professor Felipe Chimenez tem conversado com o Branco, eu converso com o Rogério Caboclo, existe a possibilidade dele ser liberado, mas ainda não está nada certo. A gente está ponderando o que for melhor para o Santos e para a própria seleção brasileira. O presidente tem um garoto na base, ele tem 14 anos de idade, o nome dele é Matheus, nós ficamos sabendo que esse garoto está sendo negociado com o futebol italiano e o Totti, que é o zagueiro central que jogou na Roma, o grande capitão da seleção italiana, que estaria interessado no atleta. E a informação que já tem até uma proposta em cima dele de um milhão que o Santos iria receber. Como é que o senhor está sabendo dessa informação? Poderia dar mais detalhes? É, realmente, realmente procede, mostra que você é bem informado, realmente procede o nosso departamento, aliás, a nossa superintendência de esportes, através do Felipe Chimenez, recebeu essa proposta e realmente estão conversando. O comitê de gestão ainda não foi apresentado, porque, só para a gente explicar para o torcedor, quando chega uma proposta, ela chega para a superintendência de esportes, no caso, o professor Felipe Chimenez, que é o nosso superintendente. Quando evolui algum tipo de proposta, aí sim, ela vai para o comitê de gestão. E ela ainda não chegou no comitê de gestão, portanto, creio que ela ainda está em fase embrionária de negociação. Mas a intenção minha e do comitê de gestão, a gente manter as joias da base aqui. Nós queremos manter esses jogadores jovens no Santos, porque eu entendo que esse jogador que você se referiu é um jogador que tem muito futuro e a gente quer mantê-lo no Santos Futebol Clube. Até porque a pedra bruta vale o preço, o diamante lapidado já vale outro preço, não é, presidente? Exatamente, Alessandro. E esse jogador tem bastante futuro. A base hoje do Santos tem muito jogador de empresário, tem muito jogador ruim que não deveria estar aqui, que entrou através de esquema, inclusive a gente já está identificando esses jogadores, estamos mandando embora, abrimos um processo administrativo para identificar quem foi o responsável por algumas aberrações de contratação. Por outro lado, a boa notícia é que nós temos excepcionais jogadores, nível de seleção, jogadores que vão estourar como grandes aços do futebol mundial. Então, esse é o lado bom, né? E a gente não pode misturar esses jogadores promissores, com um monte de jogador pedra de pau de empresário que estava no Santos por causa do esquema, né? E a verdade é essa. Então, nós estamos tendo muito trabalho na base. Como você bem falou, Alessandro, eu poderia ter me omitido nessa questão da base, ter lavado minhas mãos, mas não foi o que eu fiz. Eu mexi, eu fui na ferida, eu fui na ferida, eu trouxe os profissionais renomados de mercado que fizeram história no Santos e eu fui pôr a mão na ferida da base. Nós vamos resolver esses problemas para entregar para o próximo presidente tudo saneado. E se o Edson me permite, eu vou fazer a última pergunta para o povo, que eu estou em trânsito. Posso fazer a última, que eu estou em trânsito? Tá, então deixa a pergunta no ar, o Guido também faz a dele. Não, não, deixa, para não perder o foco da base aqui, eu quero fazer essa pergunta, porque a gente, a gente sempre debateu aqui que os ex-jogadores tinham que fazer parte da comissão técnica da base, porque é o nome do Santos e eles representaram o Santos do passado e sem muito ainda para oferecer. Um desses jogadores, ele foi mandado embora e ele foi para a Itália trabalhar na Itália, porque ele tem um caminho aberto na Itália. Ele conhece todo mundo lá na Itália e é muito bem querido, que é o Juari. E o Juari está de volta, ele acabou não ficando lá por motivos do Covid, retornou e hoje ele está no Brasil. Presidente, há possibilidade de contratar o Juari de volta? Bom, o Juari é um profissional espetacular de mercado. Eu sou fã do Juari pelo fato dele ser um grande ídolo do Santos Futebol Clube e por ele ser um excelente profissional renomado. Pouca gente sabe, mas assim que eu assumi, eu e o doutor Mário Bagures, membro do nosso comitê de gestão, a gente convidou o Juari para vir trabalhar aqui no Santos Futebol Clube nessa questão das franquias, da escolinha e ele não havia sido liberado lá na Itália onde ele trabalhava. E a gente acabou contratando outro jogador renomado com conhecimento técnico que é o Alberto Bicicleta que inclusive já foi dono de franquia. Olha, vou te falar uma coisa, eu sabendo agora que o Juari está disponível no mercado, conhecendo a competência dele, eu não descarto a contratação dele porque ele é um espetacular profissional, a gente tem que aproveitar, é isso que eu digo, a gente tem que aproveitar no Santos esses profissionais de mercado que fizeram história no clube como jogador e que, por quê? Porque eles podem ser referência para os jovens jogadores da base. Eu vou conversar assim com o Juari, realmente é uma excelente opção. E além de tudo, um cara de caráter fez história no Santos e fez história no futebol mundial. E alguém pode dizer por quê mundial? Porque ele foi campeão da Liga dos Campeões da Europa. Não é para qualquer um, não. Juari é um grande nome, é um grande caráter. Olha, Alessandro, deixa a sua pergunta porque tem mais assuntos ainda, eu não quero perder um segundo. Deixa no ar, um abraço e a gente volta daqui a pouco. Vamos lá, Alessandro. Não, não, eu volto, eu volto, eu quero escutar a resposta dele, eu volto. Então tá bom, então é rapidinho, não sai daí, mas eu lembro a você, em churrascaria, ponta nos motoristas, lá em Praia Grande, a melhor churrascaria da Baixada, tá com vontade de comer aquela carne, aquela picanha, aquela costela, aquela linguiçinha no ponto, com a melhor mesa de frios e saladas, churrascaria, ponta nos motoristas em Praia Grande. É a mais tradicional de todo o litoral paulista, hein? Um grande abraço a toda a família lá na churrascaria, ponta nos motoristas e a grande dica para você que tá com aquela saudade de comer o rodízio. Tá aí, ó, churrascaria, ponto dos motoristas em Praia Grande. Eu volto daqui a pouco, segura aí, até já. Meus amigos, pneu barato é no Blanco Pneus, não tem pra ninguém. Vá no Blanco, troca o pneu do seu carro e faça uma revisão completa, hein? Porque é o maior estoque e o melhor preço em pneus. E não é só pneus, revisão automotiva geral. Lá tem roda, alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor e a super troca de óleo também. O Blanco Pneus tem duas lojas da Antônia-America e os endereços estão aí na tela. Maiores informações é só ligar. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Presidente, não podemos perder tempo. Assunto 1, Luan Pérez, termina em dezembro. Há possibilidade dele permanecer ou não? Estamos tentando uma prorrogação do empréstimo dele, pelo menos até o fim do período do Campeonato Brasileiro. O clube dele tem que entender que houve o problema do Covid, o campeonato foi estendido e é com base nisso que a gente está tentando essa prorrogação. Soteudo, o que está acontecendo com o Soteudo que o Ashpato uma hora pede uma coisa e depois pede outra? Então, Soteudo é o seguinte, a gente fez um acordo, e dentro desse acordo ele não pode sair dos trâmites aprovados pelo Conselho Deliberativo, tendo em vista o artigo 91, que a gente não pode negociar jogador, faltando três meses para o término da gestão. O que acontece é que toda vez que a gente senta na mesa para conversar com o Ashpato, eles solicitam alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que já estava deliberado pelo Conselho Deliberativo. mas agora já houve um consenso, nos próximos dias a gente vai estar finalizando essa questão. É que os clubes do exterior, eles desconhecem o Estatuto do Santos de Copaculho, o Estatuto do Santos super protege algumas questões que giram em torno do fim do mandato, que praticamente inviabiliza uma gestão. Presidente, como você disse, você vasculhou todas as portas, abriu todas as gavetas, achou os 200 milhões do Rodrigo? Para onde foi? Olha, é uma excelente pergunta. Eu queria saber para onde foi o dinheiro do Rodrigo. Eu não faço ideia aonde foi parar esse dinheiro do Rodrigo. Porque imagina o Santos com 200 milhões bem administrados. Nós íamos estar voando, nós íamos estar voando, entendeu? Olha, se a gente já está voando dentro de campo, com essa situação alarmante, imagina com os 200 milhões do Rodrigo. Então, a nossa controladoria, o Roberto Abelato, uma das missões que ele tem é identificar para onde foi parar o dinheiro do Rodrigo, que pasma e sumiu. Alguns valores a gente sabe que foram mal utilizados, com péssimas contratações. Agora, a grande parte desse dinheiro eu não faço ideia de onde ele possa estar. Alessandro, a sua pergunta final. Vamos lá, presidente. Muita gente achou que nesse curto espaço de tempo que o senhor teve à frente da presidência do Santos, o senhor fez um grande trabalho. Foi buscar recursos, foi tentar solucionar, foi negociar, coisa que um presidente tem que fazer realmente. E muita gente esperava que você fosse candidato à presidência. E nesse momento, você abriu mão de ser candidato à presidência, está compondo, se eu não me engano, a chapa do Rueda. Alguns membros da sua chapa, por exemplo, o doutor Leandro e o pobre Barduli estão na chapa do Rodrigo. E por que você deixou de ser candidato à presidência nesse momento? Então, eu deixei de ser candidato à presidência, mesmo muita gente pedindo que eu fosse candidato, pelo simples fato que eu empenhei a minha palavra aos candidatos sérios, falando que eu não sairia candidato para a gente fazer uma gestão de transição, inclusive com a participação de todos os indicados desses candidatos, através da criação do Comitê de Transição. O que é o Comitê de Transição? É um órgão subordinado ao Comitê de Gestão, criado de maneira estatutária, foi enviado até para o Conselho Deliberativo, já foi aprovado pela Comissão de Estatuto, em que eles teriam participação na gestão, não participação executiva, mas estando cientes das questões administrativas, financeiras, contábeis, jurídicas, ou seja, o presidente que assumir em janeiro já vai estar sabendo exatamente o que vai pegar no Santos, já vai saber todas as condições administrativas, financeiras, como eu disse. Então, eu dei a minha palavra que seria responsável apenas por essa questão dessa gestão de transição. Eu abri o meu grupo para apoiar os candidatos que tivessem maior afinidade, eu estarei na chapa do Andrés Rueda, a princípio não participarei da gestão, estarei apenas no Conselho Deliberativo, mas grande parte do meu grupo está na chapa do Rodrigo Marino, tem gente do meu grupo na chapa do Miltinho Teixeira, tem gente do meu grupo na chapa do Daniel Cury, que são os candidatos sérios que estão apresentando propostas para o Santos Futebol Clube. Eu... Ou seja, inteligentemente, o Orlando Rolo vai ter uma grande maioria no Conselho. Provavelmente, a presidência do Conselho não é descartada. Isso, Alessandro. Vamos lá. Presidente, então, para fechar, faltando um minuto e meio para o final do programa... A minha pergunta. A minha pergunta é essa aqui, que é importante. O Orlando Rolo apoia Andrés Rueda para presidente. Fica claro isso, não o seu grupo, mas você pessoalmente apoia Andrés Rueda. E a minha pergunta, presidente, quarta-feira, quanto é que cai na conta o Santos passando para a próxima fase da Libertadores? Então, eu apoio o Andrés Rueda, vou fazer campanha com o Andrés Rueda, acredito ser o melhor candidato para esse momento, apesar de ter outros três candidatos citados, muito sérios, e que estão preocupados com o Santos Futebol Clube. E, realmente, se o Santos se classificar, e se Deus quiser, vai se classificar, e a gente já está rezando para isso, e os jogadores estão motivados para isso, cai na conta do Santos, um pouquinho mais de um milhão de dólares, valores aproximados em reais, quase seis milhões de reais, que pode ajudar muito o Santos nesse momento difícil. Presidente, muito obrigado pela sua participação, e deixo uma mensagem aqui aos torcedores e aos sócios, que dia 12 tem eleições no clube. Eu vou pedir para que todo mundo procure saber quem são os candidatos sérios, vá buscar informações nas redes sociais, descartem o candidato do Odílio, não é hora do Odílio Rodrigues voltar, descartem o candidato do Pérez, não é hora do Pérez e a sua turma voltar, escolham os candidatos sérios. E participem da campanha Mar Branco Virtual, que é a venda de ingressos virtuais para o jogo de amanhã, e que a gente vai usar os valores arrecadados para honrar compromissos financeiros com o elenco. É campanha Mar Branco Virtual, muito importante. Presidente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, obrigado. Guido Bortolomarzi. Um abraço e até amanhã, porque amanhã tem mais, tem mais papo aqui. Alessandro, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Gente, ponto final, Baixão de Esporte volta amanhã, entrevistando o último dos candidatos à presidência do Santos Ultimal Clube. O Agostinho vai falar ao vivo amanhã a partir do meio-dia. Tchau.